Os jogadores de lanterna do DBD estão mais putos que o meu professor de química básica quando eu disse pra ele que o argônio é um elemento que não é family friendly, pois ele é mais 18. O motivo do meu professor e dos ratos de lanterna estarem com raiva é que eles não têm senso de humor. Não necessariamente, caro mancebo, a Behaviour lançou a PTB do Cavaleiro e com ela vieram mudanças da lanterna. Primeiro, removendo completamente o Locker Save, que é uma medida drástica que revoltou principalmente os jogadores que se especializaram em Locker Save. E além disso, a Behaviour também democratizou os saves de lanterna. Saca só! É, pra quem não entendeu, nesse patch da PTB, o timing da lanterna simplesmente não existe mais. Agora você pode só jogar a lanterna na cara do killer com 5 dias de antecedência e vai contar como se você tivesse salvo ele. Pois é, tá ligado àqueles tutoriais de lanterna? Todos eles ficaram inúteis se essa atualização vier do jeito que tá. O lado bom disso é que todos podem dar save agora, independente da habilidade, o que vai fazer muita gente feliz. Porém, do lado dos killers eu não acho que eles gostaram nem um pouco não, viu, boys and girls? Porque agora o killer tem que ficar ligadíssimo se for pegar o sobrevivente em qualquer lugar. Porém, o grande problema disso é que eu tenho que admitir que os Locker Saveiros estavam certos. Essa atualização diminuiu o teto de habilidade do DBD. Claro que com a remoção do Locker Save, ainda existiam várias coisas que você podia fazer para mostrar sua habilidade no nosso joguinho assimétrico favorito, como o CJ Tech ou o Locker Techs. Porém, nesse update, algo de errado não está certo. Os desenvolvedores disseram que iam dar apenas 0,25 segundos de margem de erro. Ou eles deram mais que isso, ou esses simples 0,5 segundos foram o suficiente para remover o timing de salvar o amiguinho com a lanterna. Pois acertar save na PTB tá mais fácil do que pegar Rank 1 no DBD. Tá bem esquisito. Mas essa não é a única coisa estranha dessa atualização. Vocês perceberam o quão difícil tá de ver pegadas dos sobreviventes no mapa novo? Pois é, eu até gostei do mapa, mas eu quero saber quem foi da equipe da Behavior que teve a ideia brilhante de deixar o mapa avermelhado. É pro meu TCC. Eu até pensei que o problema era o meu filtro mesmo, que é levemente claro. Mas o mapa, ele continua claro e vermelho, mesmo sem filtro. Então, a Behavior não só precisa dar uma olhada no que tá acontecendo com a lanterna, como também precisam dar uma olhada na vermelhidão do mapa. Saudade dos mapas, que não dava pra enxergar absolutamente nada. Mas pra ser advogado do diabo, o mapa ser claro, eu até entendo. Pois a Behavior quer que vocês vejam claramente a mistura do Félix com David King e o Bill Gato, dono da linguiça toscana mais quente do DBD. Mas ele também tem algumas coisas preocupantes, como falamos no vídeo que tá na sua tela agora. Água, vegetais e nunca deixo de ser essa pessoa maravilhosa.